Nós vamos agora reabrir o restaurante no dia sexta-feira, obviamente com um novo formato. A Magnolce está a fazer agora um grande investimento em relação a cozinhas e serviço. O que é que vai mudar em Tomara? Em Tomara vamos ter uma cozinha completamente remodelada, como eu estava a dizer há bocadinho. Um novo serviço que vai incluir o serviço à mesa, o que quer dizer que os clientes agora podem fazer o seu pedido diretamente nos quioscos automáticos. E vão-se sentar e automaticamente vão ser servidos as refeições diretamente à mesa. Isso implica também com esse novo sistema de produção, vamos dizer, na cozinha e de serviço também, tive que destinar mais pessoas a trabalhar. Nós recrutámos mais 12 pessoas, criámos mais 12 postos de trabalho. de trabalho nesse novo conceito. Muito bem. Então, contrariamente à ideia que se dê, que muita gente pensa que se vai reduzir os postos de trabalho e que aconteceu o contrário? Não, aconteceu o contrário. Além disso, aqui em Torres Novas, eu tive que recrutar aqui em Torres Novas também mais... não, queria mais 18 postos de trabalho em relação a... com esse novo conceito. É um conceito que no início obviamente vamos ter alguma... as pessoas vão ter, os clientes vão ter que ter um bocadinho de compreensão, não é? É um sistema que leva um bocadinho de tempo a adaptar-se, não é? Porque estamos a preparar o futuro. vai haver outras novidades que eu não vou falar agora, se calhar mais para a frente, agora não. E tivemos que fazer uma nova remuneração que é ao nível mundial. Tudo o que está a acontecer em Torres Novas, em Tomás, está a acontecer também ao nível nacional, mas também está a acontecer ao nível internacional. Muito bem. É um grande desafio. Muito bem. E, pronto, para além do acompanhamento a nível nacional e internacional, qual é que é a principal vantagem deste novo sistema? É sim. Este novo sistema, o principal é... tentamos fazer um serviço mais pressuralizado para os clientes. Agora os clientes vão, se calhar, ter mais conforto a fazer o seu pedido diretamente nos quiosques, não é? Porque vamos aumentar os quiosques nos restaurantes, aquelas caixas automáticas, para eles terem tempo de fazer os pedidos com calma...